Muito espaço. Aí quando foi, uns tempos atrás, uma pessoa conhecida minha, teve a ideia de tirar o fundo do vaso, o Nelson, muito obrigada Nelson, e a raiz pôde se expandir e com certeza ajudou muito nessa produção, né? Depois eu coloquei mais adubo, coloquei a cinza, como eu já disse, que eu aprendi que a cinza, cinza de fogão, né? Só não serve cinza de churrasqueira, porque tem gordura, tem sal. Então é aquela cinza que não tem nem gordura e nem sal. E eu coloquei também no pé dela, olha, foi uma bênção, gente. Foi muito bom mesmo. Tem uns que são difíceis mesmo de sair. Gente, que maravilha, viu? Nossa! Eu achei que ela não fosse produzir como ela produziu, porque o ano passado, depois de estar numa certa, num certo tamanho, as uvinhas verdes, o que aconteceu? Eu acho que eu também deixei também de molhar por alguns dias, né? Distrair, alguma coisa que estava acontecendo no momento. Eu passei alguns dias sem molhar. E as uvinhas, quando eu fui prestar atenção, elas estavam murchas. Elas estavam todas murchas. E aí comecei a molhar novamente, comecei a colocar mais um pouquinho de água e tal, mas ela ainda estava com o fundo do vaso. Aí o resultado, elas conseguiram, olha a quantidade, gente, que maravilha! Elas restabeleceram, mas não ficaram mais aquela uva bonita, né? Saborosa, não ficou mais. Além de dar muito pouquinho, ela não ficou aquela uva saborosa, maravilhosa, que eu gostaria, né? Que a gente gostaria que ficasse. Bem, pessoal, agora já estou na minha cozinha. Olha, eu peguei aqui dois litros de água filtrada. Não sei quanto que eu vou usar, mas eu peguei dois litros. Aqui estão as uvas, né? Do jeito que chegaram da parreira. Certo, gente? Agora eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou lavar essas uvas, cacho por cacho. Olha que cacho lindo! Nossa, ele até se dividiu. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu estou fazendo, é tirando aquelas uvas que estão murchas, né? Aquelas que não desenvolveram, tem algumas que ficam tão verdinhas, né? Não desenvolveram direito. Então, vou tirando tudo isso aqui. Aquelas que os bichinhos já começaram a comer, né? Que estão já secas, né? Murchinhas secas. A gente vai tirando, olha bem, pra ver se não tem mais nada. Vamos lá. Vou tirando cacho por cacho. Porque, como elas estão já bem maduras, muitos bichinhos se aproveitam, né? Maribondo, formiga, abelha. Então, quanto mais tempo a gente demora pra colher, menos a gente aproveita. Porque os bichinhos vão fazendo a festa. Eles não querem nem saber. Vai tirando todos. Tem alguns que estão inteiros, né? Não tem nada pra tirar. Mas, mesmo assim, a gente tem que olhar. Antes de eu lavar, eu fiz essa escolha, né? Eu falei que ia começar a lavar, mas eu ainda não tinha feito essa seleção. Agora sim. Agora eu vou lavar cachinho por cachinho. Eu tô de preferência com a torneira bem aberta, né? Pra água penetrar bem no meio das uvas. Porque elas estão, assim, muito juntinhas, né? Umas com as outras. Então, a força da água faz com que, se tiver algum bichinho, alguma coisa assim, uma sujeirinha, a água vai tirar. Um por um. E vamos limpando nossas uvas. Gente, dá um cheiro delicioso, né? Eu direcionei a parreira pra minha sacada, né? Ela plantada aí embaixo, no chão. Mas eu direcionei pra minha sacada na varanda, na parte de cima da minha casa. Bom, gente, aqui eu já acabei de lavar, né? Vou tirar todas as uvas do cacho. Olha lá, tirando todas as uvas. Deixando o cachinho vazio. Gente, parece que não, mas dá bastante trabalho, né? A gente fica um bom tempo envolvida com esse trabalho. Não dá pra fazer mais nada quando a gente tá fazendo esse tipo de serviço. Mas é muito, muito compensador, né? Só de pensar que depois a gente vai ter um suco bem fresquinho, natural. Bem fresquinho que num dia tudo vai ficar congelado, né? Mais natural, é um produto sem nenhuma química. Totalmente livre de agrotóxico, né? Não tem nada, só mesmo adubo natural. E, nossa, já é muito bom, muito compensador. Compensa o trabalho que a gente tem de ficar preparando. Tirando, né? Demora um tempo também. Gente, eu tenho o vizinho que tá ouvindo música, né? Música alta. E não tem como gravar, né? Voz, voz, tudo junto. Não tem como. Voz e imagem não tem como. Por isso que eu estou narrando. Aqui, ó. Aqui agora eu já lavei, né? Eu já lavei todas. Quer dizer, eu já tirei do cacho. Agora eu vou passar novamente embaixo da torneira, né? Com as mãos. Porque se ficou alguma formiguinha, ela vai sair, né? Lembrando que a torneira tem que estar bem aberta. Para tirar qualquer possibilidade de ter algum bichinho com a formiguinha dentro. Bichinho que mais que fica no meio do cacho são as formiguinhas mesmo, né? Outros não. Abelha é grande, né? Se por acaso tivesse abelha, a gente ia ver, porque ela é grande. Agora se a formiga, ela já é mais... Por ela ser menorzinha, já é mais difícil a gente enxergar. Ainda mais que a uva é escura também. Então, eu tenho a... Tomo essa atitude para... Porque eu sei que não... Assim, caso tenha alguma, né? Alguma tenha ficado no cacho antes. Quando eu lavei o cachinho inteiro. Elas vão sair. Agora eu dou uma saídinha. Pronto. Pronto, gente. Agora eu peguei meu escorredor ali. Eu vou virar toda essa uva no escorredor. Pra sair totalmente a água... A água de... Da torneira, né? De cloro. Agora aqui, gente, eu vou pegar um pano de prato. Olha lá, um paninho de prato. E vou cobrir. E vou cobrir. E deixar aqui por alguns minutos. Pra escorrer bem a água. Certo? Só pra escorrer bem a água. Pronto, gente. Aqui já peguei o meu liquidificador. Peguei essa caneca, né? Pra facilitar. E... Vamos bater essa uva. Água já filtrada, né? Que eu mostrei no começo. Que eu já deixei nessa vasilha. Nessa jarra. Achei que eu coloquei pouca água. Aliás, achei que eu coloquei muita água. Então, tô colocando um pouco mais de uva. Porque aí ela... Mói melhor. Tanto mais água que eu coloquei no cobre do liquidificador, menos moída vai ficar o que a gente tá moendo, né? O que a gente tá batendo. Aqui peguei um... Uma peneirinha. Uma vasilha, né? Uma leiteirinha. E... Vamos coar... Esse primeiro copo, né? De suco. Suco natural, gente. Que delícia. Maravilha, né? Gente, quem não gosta... Não gosta ou não pode usar açúcar... Nem precisa. Porque ela tá com muito pouca acidez. Muito pouco mesmo. Como eu disse, tá muito docinha. Então, se a pessoa quiser usar sem açúcar, né? Tomar o suco sem açúcar... É... É interessante também, porque... Ela tá bem docinha, né? A uva tá bem docinha. Aqui é um trabalho meio demorado também, né? Porque... É... Como esse primeiro copo eu deixei bem concentrado. Então, vai demorar um tempinho... Pra... Pra... Pra eu fazer esse serviço. Eu vou dar uma saídinha, pra dar uma acelerada, mas... Depois... É... Eu mostro novamente. Eu vou dar uma saídinha. Então... É... Vamos lá. Então, pessoal, já coloquei parte nessa garrafinha, né? Agora eu tô completando. Vamos lá, completando. Peguei um funil também pra facilitar, né? Olha, maravilha. Ali tem esse vasilhame, essa garrafinha é de uva mesmo, é de suco de uva mesmo. Olha, gente, aqui eu terminei. Bem, pessoal, terminei aqui o suco, né? Essa quantidade de uva. Agora eu posso falar, porque a música não está tocando no momento, então não tem problema pra mostrar, falar. Então, aqui, né, terminei aqui, aqui tem um litro, aqui tem 500 ml, aqui tem 510, cada garrafinha de água dessa aqui tem 510. É como vocês podem ver, a parte mais grossa, né, do suco, da fruta, tá aqui em cima, né? E a parte mais líquida vai ficando embaixo. Quando for usar, a gente simplesmente agita, né? Pra ficar tudo igual. Então, eu terminei aqui meu suco, pessoal, não esqueça do joinha, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, né? Meu suco maravilhoso de uva concentrado, né? Suco concentrado, colhido diretamente do pé pra fazer esse delicioso suco que vai ficar congelado, né? Já vou colocar na geladeira, aliás, no congelador, e pra ser usado por algum tempo, certo, gente? Então, muito obrigado, gente, outra coisa, essas embalagens aqui eu não quis tirar o rótulo porque ela é de uva mesmo, né? Olha lá, sabor uva, essa aqui também é sabor uva. Então, eu não quis tirar, porque eu achei bonitinho, achei interessante. Essas duas aqui eu tirei porque é de água mineral, ok, gente? Então, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, não esqueça de curtir e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.